Sobre meus últimos tempos em Paris, de números tão perfeitos, e eu tô muito bem, tô feliz, tô bem motivado pra vencer no Paris, pra ser um jogador que dê tudo dentro de campo, principalmente pros meus companheiros, e sim, é um fato que vem me incomodando muito, né, porque estão inventando um monte de histórias no qual não é verdade, não tenho nenhum problema com o Cavani, não tenho nenhum problema com o meu treinador, muito pelo contrário, eu vim com o aval dele pro Paris, né, e logo quando eu cheguei tivemos uma reunião, e ele me falou tudo, que ia me ajudar dentro de campo, ia me ajudar a vencer os objetivos que nós temos, né, porque não é só pra mim, é pro clube, pro nosso grupo, e eu quero que desde já parem por aqui, né, de inventar a história que eu tenho um problema com o meu treinador, muito pelo contrário. Então, a pergunta foi sobre quando ele chegou no PSG, e se... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.